Dez jovens assassinados no Brasil, oito são negros. Nessa quarta-feira, a Anistia Internacional lançou no país a campanha Jovem Negro Vivo. Senadores vestiram a camisa da campanha. Estamos vestindo aqui negro, jovem e vivo. A nossa solidariedade a todos aqueles que descendentes afro-brasileiros e descendentes de africanos que sobretudo jovens têm sofrido extraordinária violência em nosso país e muitas vezes por responsabilidade das polícias de diversos estados. Essa camisa amarela que eu estou com ela aqui na tribuna é na verdade uma campanha internacional contra contra o verdadeiro genocídio que acontece no Brasil e no mundo contra a juventude negra. No site da Anistia Internacional www.anistia.org.br é possível apoiar a campanha da Anistia Internacional. Cerca de 15 mil pessoas já assinaram o manifesto na internet.